O tempo passa rápido demais E o que quero parece estar cada vez mais longe Oh, 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 não vou desistir assim Oh, 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 apenas um começo para mim Eu sei, eu sei, vou viver um dia de cada vez Eu sei, eu sei, é como tem que ser Desejos e sonhos não vão morrer Se acreditar, só acreditar Pense bem antes de parar Saber perder também tem que ser